O Saber Direito desta semana é com o procurador do estado de São Paulo e professor Milton Carlos Coutinho. O curso é sobre direitos sociais e legislação social. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá a todos, voltamos aqui para mais um programa do Saber Direito, tratando o tema direitos sociais. Eu sou o Milton Carlos Coutinho, procurador do estado de São Paulo e professor de legislação social na UNB. Na última aula eu tratei com os senhores especificamente do contrato de trabalho e da duração desse contrato de trabalho, da jornada de trabalho, encerrei o bloco tratando o direito às férias. Falei do período aquisitivo e do período concessivo. Na aula de hoje eu pretendo falar com os senhores sobre o encerramento desse contrato de trabalho, a conclusão desse contrato de trabalho, o fim do vínculo entre empregado e empregador. Porém, antes, gostaria de falar de um tema que não foi possível abordar na aula passada, que era o direito às férias coletivas. O que são essas férias coletivas? Por que nós temos as férias coletivas? Por que elas são concedidas? E como elas são concedidas? Bom, importante destacar que as férias coletivas são a prerrogativa do empregador. Então, o empregador decide se ele vai dar férias coletivas para seus empregados ou não. Os empregados não podem exigir férias coletivas, é uma prerrogativa do empregador. Mas por que uma prerrogativa do empregador? Por que o empregador daria férias coletivas para seus funcionários? Porque ele fecharia a empresa em um período. Basicamente, as férias coletivas são concedidas em duas hipóteses. Ou excesso de produção ou falta de consumo. É o que acontece muito comumente em relação a montadoras de veículos. Então, elas constroem os veículos. Quando o pátio está muito cheio de veículos, eles não conseguem vender, dar vazão a essa demanda, o que se faz? Dar-se férias coletivas para os funcionários. Por quê? Porque nesse período de férias, a empresa irá economizar, porque não terá ninguém na linha de montagem, e conseguirá diminuir esse estoque de veículos. Então, os carros que estavam ali nesse excesso de produção e ela não conseguiu vender, ela utilizará esse período de férias coletivas para tentar diminuir esse estoque. E aí, os funcionários voltariam normalmente após esse período de férias coletivas. Uma segunda hipótese de férias coletivas que, em geral, ocorre, é a hipótese de você não ter demanda. Vamos supor, então, que eu trabalho na área de entretenimento, na área de esportes, alguma coisa do tipo. Em determinadas épocas do ano, não há uma demanda naquele serviço. Então, por exemplo, se eu trabalho com uma atividade de esquís, ou alguma coisa na neve, por exemplo, fora dessa temporada, em um período de verão, por exemplo, ou fora de férias escolares, não há necessidade, não seria útil, eu ter todos os meus empregados trabalhando naquele período. Então, eu resolvo fechar a minha empresa naquele período, dando férias coletivas para todos os meus funcionários. Ou, é importante frisar isso, férias coletivas tem que ser para todos os funcionários da empresa ou para todos os funcionários de um determinado setor. Como mencionei com vocês, então, no exemplo dos veículos da montadora, eu posso dar férias para todos os funcionários que trabalham na área de montagem. Os empregados que trabalham na área de vendas vão continuar trabalhando normalmente. O pessoal da área do marketing, propaganda, continua trabalhando normalmente. Eu dou férias coletivas para um setor da empresa ou para a empresa inteira. Aí eu terei férias coletivas. Bom, férias coletivas, elas exigem alguns procedimentos. Novamente, voltando, nós estamos falando de direitos fundamentais das pessoas, especificamente, direitos fundamentais do trabalhador, do qual as férias fazem parte. Então, no caso das férias coletivas, muito embora seja uma prerrogativa do empregador, ele que decide se ele vai dar férias ou não, o empregador tem que fazer um comunicado, tem todo um procedimento formal. Então, ele tem que informar o sindicato da categoria que irá dar férias coletivas para aqueles empregados. E aí o sindicato se encarregará de fazer a divulgação entre os empregados. Então, existe uma série de regras, uma série de observações que precisam ser obedecidas em relação ao empregador. Comentar aqui com vocês, uma última questão ainda, em relação às férias coletivas, é que o empregador, ele pode conceder um período de férias coletivas ou, eventualmente, dois períodos de férias coletivas. Por quê? As férias, em regra, nós vimos na aula anterior, em regra nós teremos 30 dias de férias. Essas férias podem ser reduzidas, podem ser divididas em até dois períodos. Só que, em regra, um período só, excepcionalmente dois. Então, no caso de férias coletivas, eu posso dar um período de férias coletivas e os empregados, eles tiram férias individuais no outro período, ou eu posso dar dois períodos de férias coletivas. Essas eram as principais observações que eu achava interessante comentar com os senhores aqui, dentro desse viés, dessa linha de estudo que a gente pensou aqui para a aula, que é de tratar dos direitos sociais, dessa legislação social do trabalho, enquanto um direito fundamental do indivíduo. Tudo bem? Bom, concluída a questão relacionada às férias, então o empregado voltou, continuou a trabalhar normalmente e um dia essa relação de emprego chega ao fim. Ela pode chegar para o prazo determinado, então eu fiz um contrato de trabalho por um ano. Ao final desse período, o meu contrato se extingue automaticamente. Não há grandes discussões em relação a esse tema, ele não é tão complexo. A questão que se faz, a questão relevante, na verdade, é ir nos contratos por tempo indeterminado. Como se dá a cessação desse contrato de trabalho? Nós já vimos aqui que a Constituição, ela protege a demissão contra a despedida arbitrária. Vou reler com os senhores, artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. Direito dos Trabalhadores Urbanos e Rurais, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária, ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Ou seja, a Constituição tenta fazer com que essa relação de emprego, essa relação perdure, ela seja contínua. Caso o empregado involuntariamente perca esse emprego, então vamos supor que o empregador resolveu fazer um, alterar o seu quadro de funcionários, diminuir esse quadro de funcionários, e teve, por conta disso, de demitir alguns funcionários. Para protegê-los, o que a Constituição faz? Ela fala da questão, da previsão de uma indenização. Então nós temos vários direitos aí, que são garantidos para o empregador, para o empregado, desculpem, com o objetivo de evitar essa demissão. Um dos aspectos mais importantes em relação à questão da demissão do empregado com justa causa ou sem justa causa, refere-se ao FGTS, a multa em relação aos depósitos do FGTS. Como os senhores sabem, o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é realmente um fundo, no qual há depósitos oriundos do empregador, e de parte de parcela do salário do empregado, que será depositado em uma conta vinculada. Essa conta ficará sem movimentação, e ela servirá como uma garantia, no caso de um desemprego desse empregado. O que acontece? Estabeleceu-se que, na hipótese de uma demissão sem justa causa, ou seja, o empregador resolveu acabar com aquele contrato de trabalho, ele deverá pagar ao empregado uma multa correspondente a 40% do valor disponível neste fundo. Qual é a ideia, então? A ideia é que o empregado que tem mais tempo de trabalho tem menos chances de ser demitido. Por quê? Porque se eu vou reestruturar a minha empresa e eu tenho que demitir um de dois funcionários, em qualquer hipótese, eu terei que pagar uma multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Então, se eu tenho que pagar 40% sobre esse valor, eu vou pagar 40% sobre aquele que tem o menor valor nesse fundo, que é, obviamente, o empregado mais novo naquela empresa. Foi a forma que a Constituição estabeleceu para tentar dar-se uma maior garantia, uma maior proteção ao direito desses trabalhadores. Bom, gente, então, nessa hipótese, eu tenho duas possibilidades. Demissão por justa causa e demissão sem justa causa. Lembrando, ele fala em demização, no caso de despedida arbitrária ou sem justa causa. Por quê? Porque se o empregado quiser, ele nunca será demitido por justa causa. Nós vamos tratar depois das hipóteses de justa causa, qual é esse rol de hipótese de justa causa. Então, se o empregado trabalhar normalmente, seguindo as regras do empregador e etc., ele nunca será demitido por justa causa. A única hipótese dele será a demissão, então, sem justa causa. E aí, nessa hipótese, ele terá direito ao seu seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um direito fundamental também do empregado, que é garantido para quem? Para todos aqueles empregados que, de uma forma ou de outra, ou por uma razão ou outra, venham perder o seu emprego de forma involuntária. O que eu quero dizer com os senhores? No caso de um empregado que pede demissão porque acertou na mega-sena, arranjou outro emprego, não quer mais trabalhar, etc., ele terá direito ao seguro-desemprego? Não, não terá. O seguro-desemprego é um direito, um benefício concedido, no caso de desemprego involuntário. Se eu pedir demissão porque eu arranjei outro emprego, se eu pedir demissão porque eu fiquei milionário e não vou trabalhar mais, eu não tenho direito a esse seguro. Foi a forma que o legislador fez para proteger esse direito do trabalhador. Vejam, todos os temas que nós temos trabalhado aqui, abordado ao longo dessa semana, eles sempre se relacionam, eles sempre estão unidos à questão da dignidade da pessoa humana. Lembre-se, esse trabalho que eu desempenho, é o trabalho exercido pelo empregado, é um trabalho voltado para a proteção do empregado, para que ele tenha condições de continuar trabalhando e sustentar sua família, seus filhos, lazer, moradia, etc. Ok? Então, todo o sistema que foi criado, todo esse conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais, eles têm um único objetivo, que é a proteção do empregado. Ok? Bom, e aí nós teríamos, então, uma primeira discussão. Quais seriam as hipóteses de demissão? Quando eu teria uma hipótese de demissão por justa causa? Quando eu não teria uma hipótese de demissão por justa causa? Então, as hipóteses de justa causa vão estar previstas na lei, eu vou falar sobre elas um pouquinho daqui a pouco. E não estando elas presentes, o empregador só poderia demití-lo sem a existência dessa característica. Eu posso demitir? Posso, pagando todos os direitos. E é essa a diferença fundamental. O estudo de hoje, saber se uma demissão é com justa causa ou sem justa causa, é relevante por uma razão específica. Qual é? Os direitos que o empregado terá direito nessa hipótese. Por quê? Porque se eu for demitido sem justa causa, eu terei direito ao recebimento desses 40% sobre o valor FGTS, terei direito a minhas férias ainda não usufruídas, proporcionais a esse período aquisitivo. Enfim, e uma série de outros direitos que eu não terei na hipótese de demissão por justa causa. Então, por isso, é importante saber se eu estou diante de uma situação de demissão por justa causa ou diante de uma hipótese de demissão sem justa causa. Eu acho que isso é importante para a gente ter em mente e conseguir caminhar bem no estudo do tema de hoje. Temos uma questão aí em relação ao tema. Vamos ouvi-la. A quem cabe o ônus da prova em caso de demissão com ou sem justa causa? O que nós temos, então? Nós temos uma situação de demissão com justa causa na qual o empregado terá uma quantidade X de direitos, muito limitada, já adianto para vocês, e uma segunda hipótese de demissão sem justa causa na qual o empregado terá acesso a uma quantidade maior de direitos. Então, isso é importantíssimo. Saber se a demissão é com justa causa ou sem justa causa é relevante sobre o aspecto econômico. Então, por exemplo, vamos falar da multa de 40%. Se o empregador demitir um empregado sem justa causa, ele é obrigado a pagar essa multa de 40%. Se a demissão é sem justa causa, ele se livra desse ônus, ele não vai ter que pagar esses 40%. Mas a pergunta que foi feita para nós é a quem cabe o ônus da prova nessas hipóteses? Ou seja, é o empregador que tem que provar que houve uma situação de justa causa ou é o empregado que tem que provar que aquela demissão foi motivada ou foi sem justa causa? Para responder essa pergunta, a gente tem que voltar lá na primeira aula. Os princípios que orientam o direito do trabalho, o princípio da proteção, um direito fundamental do indivíduo. Por que proteção? Porque as partes não estão em relação de igualdade. O empregado está em uma relação inferior àquela do empregador. Veja um exemplo simples. Estou demitindo o meu empregado por desídia. Ele chega atrasado todos os dias, meia hora atrasado todos os dias durante dois meses. E agora eu resolvi demiti-lo por justa causa. Obviamente, o que vai acontecer? Demiti-lo por justa causa, encerrei o contrato. Se o empregado achar que está equivocado, ele vai entrar com uma ação, uma reclamação trabalhista, pleiteando, então, o reconhecimento de uma demissão sem justa causa. E aí o que ele vai entrar com a ação? Ele vai falar, olha, eu não sou desidioso, sempre cheguei no horário, trabalhava das oito às seis da tarde, sem problema nenhum, nunca cheguei atrasado. A quem cabe o ônus da prova? Obviamente, em função da situação, é o empregador que tem que provar que houve essa situação de justa causa. Ora, é o empregador que tem o livro ponto. É o empregador que guarda os documentos que comprovam o horário de entrada e horário de saída do empregado. A presunção, aliás, é de boa fé. A minha presunção é de que o empregado trabalha nos horários determinados, que o empregado cumpre as determinações da chefia. Se esse empregado descumpre, se ele não tem zelo, não tem preocupação, não tem compromisso com a empresa, é a empresa que vai ter que provar isso. Como? Mostrando advertências que foram dadas para o empregado, demonstrando aí que ele está chegando atrasado, então, o controle de ponto. Então, por isso é importante a empresa munir-se desse tipo de equipamento, de controle, para que, na hipótese do empregado vir a ingressar com uma reclamação trabalhista, a empresa possa efetivamente ter condições de se defender. Ora, como eu falei, o ônus da prova, nesse caso, é do empregador. Por quê? Porque é ele a pessoa que detém os elementos que podem corroborar a existência ou não dessa falta. Então, caberia a ela provar a existência dessa falta, e não ao empregado. O empregado, ele é essa parte frágil da relação, ele é a pessoa que está vulnerável na situação, e nessa hipótese específica, ele não tem condições de fazer a prova dessas alegações. Então, caberia a empresa provar que houve, sim, uma situação que desse em sejo a demissão por justa causa. Então, por isso, é importante que nós conheçamos bem as hipóteses de demissão por justa causa, para aí, sim, termos um estudo melhor e mais específico em relação ao tema. Bom, e já que estamos falando de demissão com justa causa e sem justa causa, acho importante que a gente comece a analisar quais são as hipóteses que a lei prevê como hipóteses de demissão por justa causa. Esse rol está previsto no artigo 482 da CLT, e é composto de uma série de alíneas aqui. Primeira hipótese que caracteriza a demissão por justa causa é a prática de um ato de improbidade por parte do empregado. E o que seria um ato de improbidade? Um ato de improbidade é um ato de desonestidade, honestidade é um ato de quem não tem compromisso com aquela empresa, aquela pessoa que engana o seu empregador. A relação de emprego é uma relação de confiança. O empregador deseja que o empregado trabalhe da melhor forma possível para que este obtenha os lucros e aquele receba o seu salário por conta disso. A dificuldade que nós temos, então, é de saber o que é um ato de improbidade, quando que essa falta de respeito, quando isso fica caracterizado. Para isso, a gente vai precisar de provas documentais. Então, alguma reclamação que tenha sido feita por parte do empregador, alguma advertência por escrito que conste, eventualmente um processo administrativo naquela empresa que acompanha aquilo, etc. Enfim, é necessário a prova e, como eu falei, essa prova é de incumbência do empregador. Segunda hipótese que nós temos como demissão por justa causa é de incontinência de conduta ou mau procedimento. Ou seja, é um empregado que não consegue se portar em público de uma maneira regrada. Por que isso daria em seja uma demissão por justa causa? Porque isso estaria prejudicando a imagem da empresa em função dessas características do empregado. Temos um outro inciso um pouco abaixo, mais específico, mas, por exemplo, incontinência de conduta, um empregado que é visto fora do horário de trabalho, praticando atos de vandalismo, que corra nu pela cidade. Enfim, é um ato que expõe a empresa, que faz com que a credibilidade daquela empresa perante terceiros fique afetada. Então, essa conduta do funcionário, essa péssima conduta dele, esse mau procedimento, eles respingam. Essa conduta prejudica a imagem da empresa e aí daria, então, a possibilidade da empresa realizar essa demissão por justa causa. Outras hipóteses, eu vou ser bem sucinto com os senhores, porque são várias hipóteses, vários incisos e aí, em razão do nosso tempo, a gente tem que tentar ser o mais prático possível. Terceira hipótese, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir em concorrência a empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Ora, falei com os senhores aqui diversas vezes que o empregador é a pessoa que define as regras em relação ao contrato de trabalho. Então, o empregado tem a obrigação de obedecê-las. Se o empregado negocia por conta própria, se ele dá descontos não autorizados pela empresa ou se ele faz alguma coisa que não esteja de acordo com a política daquela empresa, ele está sendo infiel àquela empresa, está praticando um ato também de desonestidade e aí daria em sejo a possibilidade de uma demissão por justa causa. A linha D fala sobre a condenação criminal do empregado quando não tem havido a suspensão da pena. A ideia aqui é o quê? O empregado foi condenado criminalmente, então vai cumprir uma pena de prisão, etc. Então, é uma hipótese que a lei autoriza que a empresa encerre esse contrato de trabalho. Outra muito comumente utilizada chama-se desídia no desempenho de suas funções. O que é desídia? É essa falta de compromisso, é esse desleixo, é o empregado que não veste a camisa da empresa, ele não tem ali uma preocupação em trabalhar de forma correta, de trabalhar de forma digna, da forma que o seu empregador espera. Uma vez caracterizada isso, essa conduta, poderia o empregador rescindir o contrato por justa causa. Lembrando, mais uma vez, o ônus da prova será do empregador. O empregador vai rescindir o contrato, e se o empregado achar que não é uma hipótese de demissão por justa causa, ingressaria em juízo, e aí nós ouviríamos a versão dos dois, contraditória em ampla defesa, haveria aí, eventualmente, oitiva de testemunhas, prova documental, etc. E aí o juiz decidiria se efetivamente tivermos uma hipótese de demissão por justa causa, ou se essa demissão não se justificaria dentro das hipóteses previstas aqui no artigo 482 da Série T. Embriagueza habitual ou serviço, também há outra hipótese que a lei menciona como suscetível de demissão por justa causa, e aqui eu gostaria de fazer uma outra observação. O que nós temos? Demissão por justa causa em razão de embriaguez habitual ou em serviço. Então, primeira observação. Se a embriaguez é em serviço, basta uma única falta para demissão por justa causa. Se a embriaguez é fora do serviço, essa embriaguez tem que ser constante. Qual que é a ideia disso? Novamente, a imagem da empresa. Se eu tenho um empregado que trabalha muito bem, só que nos finais de semana ele bebe, enche a cara, etc. Se ele fizer isso dentro da casa dele, ninguém vê ele, etc., não tem problema nenhum para a empresa. A imagem da empresa não será afetada. Mas vamos supor que o empregado de uma empresa é cotidianamente, todo final de semana, encontrado bêbado em uma situação. As pessoas começam a vincular o empregado àquela empresa. A imagem dessa empresa ficaria manchada. E aí a lei incluiu como uma hipótese que pudesse dar ensejo à demissão com justa causa. Lembrando apenas que eu falei em embriaguez, que é uma situação diferente do alcoolismo. O alcoólatra é uma pessoa doente, é um problema de saúde. Então, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado e não demitido por justa causa. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões. Então, precisamos diferenciar uma situação da outra. Outra hipótese que nós temos de demissão por justa causa seria a violação de um segredo da empresa. Novamente, a situação é a mesma. Temos um empregado que não tem compromisso com a empresa e que conta para terceiros, ou eventualmente para um concorrente, algo que ele não poderia. Algo que ele ficou sabendo em função de trabalhar naquela empresa, então, de uma promoção que seria feita, alguma coisa do tipo, e esse empregado vai e conta para o concorrente. Ora, é um ato de deslealdade em relação ao empregador. E por conta disso, ele precisaria, ele pode ser demitido por justa causa. Outra hipótese é a questão do ato de insubordinação. O que é insubordinação? É eu não cumprir uma obrigação que foi um dever, que foi uma ordem que foi passada pelo chefe. Se eu faço isso, se eu descumpro essas ordens, eu posso ser demitido por justa causa? Aqui a gente teria uma questão relacionada à razoabilidade. Como que essa ordem não foi cumprida? Por que ela não foi cumprida? Ficou caracterizado esse desrespeito do funcionário? A questão aqui é primar pela hierarquia, pelo respeito ao empregador. Então, tratando-se de uma ordem legal, o empregado tem o dever de cumpri-la. Caso ele não a cumpra, haverá uma série de problemas para a empresa, que poderão, inclusive, dar em sejo a essa demissão por justa causa. Finalizando já esse artigo, o que mais nós temos aqui? Ato lesivo à honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa. O que eu estou falando? O empregado não pode brigar no ambiente de serviço. O ambiente tem que ser um ambiente harmonioso, onde as pessoas trabalham juntas com um objetivo comum. Essas pessoas estão ali voltadas para o bem da empresa. Então, elas fazem parte de um time. Então, elas não devem ter discussões, brigas, violências entre elas. Caracterizada a briga entre funcionários, a demissão por justa causa é possível. A única exceção, obviamente, é qual? A hipótese dessa briga ocorrer, dessa lesão ocorrer em legítima defesa. Então, se eu estou sendo agredido por alguém e eu ataco em legítima defesa, aí tudo bem. Não seria uma hipótese de demissão por justa causa. Como o senhor diz, é um rol bem extenso, as hipóteses de demissão por justa causa. E, ao que me parece, há uma pergunta específica sobre essa questão que eu gostaria de ouvir. As hipóteses de demissão por justa causa caracterizam um rol exemplificativo ou taxativo. Por quê? Bom, é uma pergunta bem complexa de um lado e bem simples de outro. Eu diria para você que o rol é taxativo. O que está escrito no artigo 482 são as hipóteses de demissão por justa causa. Então, só pode ser considerada uma hipótese de demissão por justa causa se estiver prevista em alguma dessas alíneas que eu mencionei com os senhores. Então, o rol é um rol exaustivo. Qual o problema, então? Qual a dificuldade? A dificuldade aqui é a amplitude dos termos utilizados. Então, o rol é taxativo, mas veja, desídia. O que é desídia? O conceito de desídia é algo muito amplo. Ato de indisciplina. O que caracteriza uma indisciplina ou não? Ato de insubordinação. Está descrito na lei, insubordinação. Mas o que efetivamente é insubordinação? Quais são as condutas que caracterizam o ato de insubordinação? Nesse aspecto, aí sim, há uma certa subjetividade, há necessidade de uma valoração da prova, há necessidade de que eu consiga efetivamente demonstrar que essa situação descrita nesse rol taxativo ocorreu. Então, o rol é taxativo, mas as hipóteses previstas possuem uma grande subjetividade. Então, fica difícil, no caso concreto, eu falar se algo é desídia ou não. Por exemplo, peço para uma secretária fazer a ligação para um cliente. Passa dez minutos, eu volto e pergunto para ela, fez a ligação para o cliente? Ela fala, não, não fiz. Estaria aqui caracterizado, então, um ato de desídia, o descumprimento de uma ordem? Poderia demitida por justa causa? Ora, não fiz porque estava fazendo outras atividades relacionadas ao emprego naquele momento, mas vou fazer a ligação no minuto seguinte e tal. Então, isso não caracteriza o desrespeito ao empregador. Eu não fiz aqui no momento porque eu estava fazendo outra função, mas se for urgente, senhor, farei agora. Estas, sim, são situações que precisam ser analisadas com cautela para que, efetivamente, uma demissão por justa causa não seja um meio utilizado pelo empregador para punir o seu empregado. Voltando novamente, mesma questão. Direitos fundamentais, direito do trabalhador, que é a parte por suficiente da relação. Como ele teria mais benefício numa demissão sem justa causa, se o empregador o demitir com justa causa, essa prova, na maioria das vezes, ela é a cargo do empregador. São questões relevantes aí e que precisam ser analisadas de uma forma bem parcimoniosa e com cuidado. O juiz, o aplicador da lei, a pessoa que vai decidir aquela questão, ela deve refletir com cuidado para evitar problemas aí para o trabalhador. Além de muitas consequências financeiras que essa demissão pode acarretar, é importante, até para a própria autoestima do funcionário, que essa imposta de demissão, elas estejam devidamente regulamentadas, devidamente tratadas, ok? Então, esse é um aspecto aí interessante para os senhores. Bom, continuando aqui a tratar do nosso tema de hoje, já estamos caminhando para o final, essa já é a nossa penúltima aula, eu estou falando aqui com os senhores hoje sobre a cessação do contrato de trabalho, que pode ocorrer por demissão com justa causa e sem justa causa. Aí, nessa hipótese, temos uma outra situação que normalmente as pessoas se esquecem, mas que é altamente relevante e traz consequências importantes para o contrato de trabalho e para essa rescisão do contrato de trabalho, ok? Então, para falar sobre esse tema, eu gostaria de ouvir uma outra pergunta que foi preparada aqui para nós, nesta aula de hoje. É possível a caracterização da demissão por justa causa por culpa do empregador? Como ela ocorre? Estranha a pergunta, né? Seria possível uma hipótese de demissão por justa causa por culpa do empregador? Imaginem a situação, eu sou empregado e digo, chefe, o senhor cometeu algum tipo de falta grave, né? A qual eu não concordo e dou por rescindido o meu contrato de trabalho e atribuo a culpa pelo término desse contrato ao senhor. O senhor terá que me pagar os direitos trabalhistas que me são devidos, acrescido da multa de 40% em relação ao FGTS. É possível isso? Seria possível? Bom, digo para os senhores que é. Obviamente não vai acontecer da forma como eu exemplifiquei aqui, mas existem hipóteses que a rescisão do contrato ocorrerá por culpa do empregador. Ou seja, o empregado não tem mais condições de trabalhar naquela empresa em função dessa conduta praticada pelo empregador. E qual seria a consequência prática nessa hipótese? Nessa hipótese, a consequência prática seria uma. O empregado pediria demissão, só que ele receberia todos os direitos que lhe seriam devidos em uma hipótese de demissão sem justa causa. Acredito que um exemplo vai facilitar muito o entendimento pelos senhores. Imaginem que eu tenho uma secretária muito bonita, e todos os dias eu assedio, faço elogios, alguns não tão elogiosos, faço convites, alguns também não tão bem formulados, enfim, começo a deixá-lo numa situação constrangedora e vexatória perante os empregados. Começo a persegui-la, começo a causar um desconforto para ela no ambiente de trabalho, começo a humilhá-la no ambiente de trabalho e chega um ponto que ela não consegue mais trabalhar naquela empresa. E ela fala isso para mim, eu diria, então você saia da empresa e peça demissão. Não vou lhe pagar nada além do que é devido. Os senhores perceberam a situação? Uma pessoa que está sendo vítima de uma conduta do empregador estaria forçada a pedir demissão do emprego perdendo todos os direitos trabalhistas. Observe, lembre-se, se ela pedisse demissão, ela não teria direito sequer ao seguro-desemprego. Por quê? Porque não é um direito que estava previsto ali, desemprego involuntário. Ela pediu demissão porque quis. Então, visando a proteção de empregados que se encontrem nessa situação, e acreditem, senhores, essas situações ocorrem. Temos aí as hipóteses de assédio moral, bullying na relação de emprego, então situações que efetivamente o empregado não tem condições de continuar a trabalhar. Por quê? Em razão das condutas praticadas pelo empregador. Então, nessa hipótese, a lei autoriza a rescisão do contrato por culpa do empregador. Vamos ver como a lei menciona isso. Então, rescisão de contrato por culpa do empregador. Em que hipótese estaria caracterizada essa rescisão do contrato? O rol é um pouco menor do que o anterior. Primeira hipótese, exigência de serviços superiores às forças do empregado. Tá. Então, eu estou pedindo para o empregado alguma coisa que vai além da força dele. Obviamente, esse pedido não pode ser atendido. Defesas por lei. Então, se eu peço para o meu empregado fazer alguma coisa proibida pela lei, ou contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato, ele pode rescindir o contrato por culpa minha. Então, imagine que eu peço para a minha secretária, olha, vá no traficante da esquina e traga um quilo de cocaína. Ora, isso, esse pedido é ilícito e não tem nenhuma relação com a relação de emprego. Então, nessa hipótese, ela pode rescindir o contrato de trabalho por culpa do empregador. Ok? Outra hipótese que nós temos, né? Tratamento pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Importante, observem que não há a palavra assédio moral nesse artigo da CLT. Então, na verdade, o assédio moral, ele se encaixaria em alguma das hipóteses previstas nesse artigo. Então, quando eu trato a pessoa com rigor excessivo, então, tem um funcionário que é discriminado, tem um funcionário que eu pego muito mais no pé, tem um funcionário que eu trato de uma forma muito diferente dos outros, isso pode caracterizar o assédio moral. E aí, teríamos uma hipótese de demissão por culpa do empregado. Ok? Há outras hipóteses aqui, vou falar com os senhores apenas as principais, né? Não cumprimento das obrigações do contrato pelo empregador. Ora, senhores, da mesma forma que o empregado tem o dever de trabalhar, o empregador tem o dever de pagar os salários correspondentes. Então, se o empregador não paga os salários, ele permite que o empregado peça demissão por culpa do empregador. Claro que situações eventuais podem ser negociadas entre as partes. Então, não é porque o empregador atrasou um dia o valor do salário, que o empregado no outro dia pode pedir a rescisão por justa causa, por culpa do empregador, né? Novamente, temos que ter a mesma razoabilidade. Se quando eu estou falando de demissão por culpa do empregado, existe uma certa razoabilidade nessa questão atinente à frequência, faltas, falta de cumprimento das obrigações, etc., da mesma forma, o não cumprimento das obrigações pelo empregador também tem que ser interpretado com uma certa razoabilidade. Ok? Por quê? Porque, do contrário, nós estaríamos prejudicando ainda mais essa relação. Ok? E aí, uma outra hipótese também, da mesma forma, o empregador também não pode agredir o empregado, nem seus familiares. Essa relação tem que ser uma relação harmônica, tem que ser uma relação tranquila. E para isso, então, existem essas previsões na lei. Ok? Existe uma situação interessante nesse aspecto, né? Que é a questão prática, né? Se eu chegar para... Se um empregador fizesse alguma dessas condutas, alguma dessas práticas em relação ao empregado, imagine a minha secretária no exemplo que eu dei há pouco. Sr. Newton, o senhor tem me assediado durante o trabalho, estou me sentindo mal, estou me sentindo assediada, não tenho condições de trabalhar aqui, o senhor está exigindo coisas alheias ao contrato de trabalho, e eu vou rescindir esse contrato por culpa sua. Situação ideal. Eu falaria para a minha secretária. Sim, verdade, tenho te assediado, realmente eu não tenho sido um bom empregador, não tenho cumprido com as minhas obrigações, tenho praticado condutas erradas em relação a você, pode ir no Recursos Humanos e falar que você está pedindo demissão por culpa minha, e que nós vamos pagar todos os direitos trabalhistas, inclusive multa de FGTS, etc. Claro que na prática isso não vai acontecer. Na prática, a empregada, o empregado que saiu do emprego alegando culpa do empregador, terá que ingressar com uma ação judicial, terá que entrar com uma reclamação trabalhista fazendo o pedido correspondente. E aí, obviamente, teremos toda uma instrução processual, oitiva de testemunhas, provas eventualmente existentes, bilhetes de amor do chefe para a secretária, etc. Enfim, precisaríamos de outros elementos de prova para descobrir se efetivamente nós temos uma demissão por justa causa por culpa do empregador ou simplesmente um pedido de demissão formulado pelo empregado. Então, são situações que acontecem no dia a dia, mas nós temos que tomar um grande cuidado para que essas situações elas sejam tratadas pelo direito na forma que precisam, de forma honesta, íntegra e respeitando os direitos fundamentais de todas as partes. Porque aqui nós também temos o direito do empregador. Um empregador que exige serviços do empregado, mas dentro do contrato de trabalho, dentro dos limites fixados em lei, ele não pode ser acusado de descumprir ou de ter um rigor excessivo. Então, essas situações são situações que precisam ser devidamente observadas pelo empregado. E concluindo, nós ainda temos uma outra hipótese de rescisão do contrato de trabalho, que seria a hipótese de culpa recíproca. Ou seja, nós teríamos culpa tanto do empregado quanto do empregador. Ou seja, o empregado praticou alguma daquelas condutas que eu mencionei com os senhores, no artigo 482 da CLT, mas o empregador também praticou alguns dos atos que caracterizariam uma falta grave por parte do empregador. Nessas hipóteses de demissão por justa causa, reconhecida a culpa recíproca, o que a lei estabelece? A coisa mais justa no caso. Nessa hipótese, ficando comprovada a culpa do empregado, e também comprovada a culpa do empregador, ou seja, se o juiz chegar à conclusão que ambos contribuíram para a extinção daquele contrato de trabalho, que ambos estavam errados, que ambos cometeram alguma coisa, praticaram algum ato que deu e seja essa rescisão, o que nós teremos? Nós vamos diminuir em metade os direitos trabalhistas. Ou seja, o que o empregado teria direito numa demissão por justa causa, ele mantém. O que ele teria direito apenas numa demissão sem justa causa, eu vou reduzir pela metade. E aí a questão que fica, e a multa do FGTS? E os 40%? Bom, se eu sou demitido sem justa causa, receberia o valor de 40% desse fundo. Se eu fosse demitido com justa causa, eu não recebo nada desse fundo. Então, na hipótese de culpa recíproca, eu vou receber 20% desse valor. Só vou frisar com os senhores um fato importante. Essa hipótese que eu estou falando aqui agora, de demissão por culpa recíproca, é uma hipótese que, única e exclusivamente, tem que ser declarada judicialmente. No exemplo anterior, muito embora isso não fosse ocorrer na prática, o empregador, ele poderia assumir, praticou a conduta errada e assumir a responsabilidade. No caso de culpa recíproca, não. O juiz teria que definir a existência dessa situação. Bom, senhores, chegamos aqui ao final dessa penúltima aula tratando acerca dos direitos sociais e aí, especificamente, dos trabalhadores nessa ótica de proteção de direitos fundamentais. Para a próxima aula, a nossa última aula, eu pretendo tratar com os senhores de alguns direitos constitucionais dos trabalhadores. Vou procurar focar os direitos que eu não abordei durante essa semana. Então, aqueles direitos que eu não tive a oportunidade de tratar com os senhores de forma um pouco mais detalhada durante essas primeiras aulas, eu pretendo fazer com os senhores na nossa próxima aula. Então, agradeço a atenção dos senhores. Meu nome é Nilton Carlos Coutinho e nos vemos no próximo programa Saber Direito para concluir a nossa discussão sobre direitos sociais. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br e se inscreva no canal.